E foi com a boa culinária junina com milho, mingau e bolo Um forró que foi dado pontapé inicial a mais uma edição do evento que está no calendário oficial da Agenda Cultural da Capital Assim foi o lançamento da terceira edição do Expo Teresina que reuniu associações do segmento agropecuário e autoridades Está consolidado e este ano eu acredito que teve a ser a maior feira dos últimos anos Ela vai concorrer com a nossa exposição de dezembro, para vocês terem uma ideia Nós vamos ter aqui já concursos leiteiros, nós vamos ter gado de pista, um gileiteiro, Nelore Nós vamos ter leilhões, tanto de zebuíno como de ovinos e caprinos Nós vamos ter aqui a Expo Nordestina do Dope Então nós vamos ter aqui parque infantil para as crianças Nós vamos ter a vaquejada que já é tradicional Nós vamos ter as quadrilhas, nós vamos ter as bandas do dia 21 ao dia 29 Então vocês podem observar que vai ser uma feira espetacular Teresina é uma cidade que tem uma localização estratégica aqui no meio do norte do Brasil Próximo ao Ceará, Maranhão, a Pernambuco, a Bahia, enfim Nós temos uma função privilegiada E o agronegócio é o que está alavancando esse país, a economia desse país E com certeza nós teremos aqui muitos negócios, leilões, várias raças E também teremos a parte social, nós teremos as quadrilhas juninas que irão se apresentar aqui Como também algumas bandas locais aqui em Teresina E algumas atrações de expressão nordestina e até mesmo nacional Teresina já é referência no segmento por conta de melhoramento genético E com a feira agropecuária no parque de exposições de Seu Acu Verde Nos próximos 10 dias deve reunir cerca de 200 mil pessoas E movimentar algo em torno a 5 milhões em negócios Aqui é o ponto auge do nosso trabalho Aqui é onde a gente mostra as nossas potencialidades O nosso trabalho que é feito lá na fazenda As riquezas do Piauí, de Teresina O que a gente pode trazer de investidores aqui para Teresina e para o estado Enfim, é um evento muito propício para a gente dinamizar mais ainda o nosso segmento Além dos negócios gerados aqui dentro do evento São gerados investimentos futuros como novas empresas que vêm investir aqui Novas terras que são compradas, novos projetos agrícolas Financiamentos bancários Enfim, é um grande momento para a gente festejar o agronegócio do estado E um dos mais importantes eventos juninos do estado Traz em sua programação vaquejadas, shows, quadrilhas, exposição de animais Além de provas de hipismo consolidando esse esporte na região Essa é a segunda prova de hipismo, circuito piauíense de hipismo Que a gente tem com apoio da sociedade hípica piauiense E da cavalaria, através da polícia militar Nesse evento contaremos com a presença de atletas do Maranhão E do Ceará e do Piauí Isso mostra que no Piauí também nós temos hipismo Que é muito importante É um esporte agregador, é um esporte tradicional E que o Piauí estava carente também desse tipo de esporte equestre A gente está mostrando também que no Piauí a gente pode agregar mais esse esporte equestre aqui Para agregar e trazer mais família para eles para Teresina Nosso gado está em excelente qualidade Os ovinos e capinos estão em excelente qualidade Então isso vai impactar naquilo que nós estamos vendendo Para as pessoas, eles vão ter um valor muito maior Porque estão em excelente qualidade nesse momento para ser vendido Então as pessoas que vão vender, eu não tenho dúvida que vão ganhar mais Porque nós estamos com esse inverno Melhorou muito a qualidade, não só do gado, mas também de ovinos e capinos E tudo o tempo, quando eu tiver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de revô E tudo o tempo, quando eu tiver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de revô